É, Luqueni, grande máquina. Isso deve ter custado uma pipa de massa. Nada, sente só. Uau, não briga comigo, calma. Diz lá quanto que for. Nada mesmo, sente o espaço. Até poupei dinheiro. Como é assim? Fácil. Fiz o depósito a prazo sobre rodas no Banco BNI. Dê um novo rumo às suas poupanças. Subscreva um depósito a prazo sobre rodas no BNI com atrativos juros de 15% e habilite-se a ganhar dois fantásticos automóveis Gili. Por cada milhão de pãzas depositados, receba um cupom de participação. Para mais informações, vá a um balcão do BNI ou a www.bni.aó. BNI. Paixão pelo futuro.